Coloquei já. Então, eu vou mediar esse encontro junto com a professora Ana Cooper. Ana Cooper, se quiser, dá uma palavrinha. Olá, pessoal. Eu vou estar também ajudando aqui na administração do evento. Então, eu queria dizer que a gente vai fazer esse bate-papo com os professores, com o Fábio e com o Orlando. E que, se vocês quiserem, podem ir mandando mensagens via chat, que depois a gente vai introduzindo as perguntas para os professores também. E também, se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, pode levantar a mão no chat e a gente vai colocando aí a ordem para que vocês também possam fazer esse bate-papo com a gente. Então, a gente convidou o professor Orlando Fontes Lima Jr. e o engenheiro Fábio Rogério Mineto Balúcio. Então, o nosso tema é logística como elemento vital na pandemia e nós vamos falar aí, né, esse bate-papo sobre a logística na pandemia, como isso afetou, né, como era antes e depois. Eu passo agora a palavra para o professor Orlando. Muito obrigada, agradeço imensamente que vocês aceitaram o nosso convite. E, então, passo a palavra para vocês. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Professora Luana e professora Ana, muito obrigado da coordenação de extensão ter nos convidado aí para essa mesa redonda. Eu fiquei muito satisfeito. E ainda mais porque contar com o querido ex-aluno nosso, que atua na área de logística. E estou mais satisfeito ainda que eu estou vendo uma série de conhecidos queridos aí. Vi a Helena Sena, o Carlos Contreira e outras pessoas que eu gosto muito. Bom, pessoal, eu sou Orlando Fontes Lima, eu sou professor titular em logística e transportes aqui da Unicamp e coordenador e criador do LAUT, Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho de logística nesse ambiente de pandemia. Eu vou comentar algumas coisas. Vocês lembram do carnaval do ano passado? É mais ou menos naquela época que, de repente, de um dia para o outro, os portes chineses fecharam, se anunciou uma tal de doença que não se sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí a gente começou a olhar estupefato para uma pandemia que tomou o mundo. Eu vou falar sobre a ótica da logística e do supply chain nesse aspecto. A cidade que foi o epicentro de tudo isso é uma cidade produtora de peças para a indústria automobilística mundial. Eu não sei se vocês sabem, mas mais de 90% da produção de determinados segmentos manufaturados eles vêm da China. Na área de hipermercados e tal, gira em torno de 60%. Mas, por exemplo, em eletroeletrônicos, isso sobe para 90%. Agora, você imagine, em um dado momento, os portes se fecharem e os navios pararem de transportar essas mercadorias. Foi um impacto brutal. Mais para frente, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas as disrupturas nas cadeias de suprimentos, ou seja, essas interrupções, elas criaram falta de insumos e de equipamentos e de matérias-primas em todas as partes do mundo. A Samsung tinha lançado o iPhone 20 e não conseguia entregar as capinhas do iPhone 20. Faltou papel higiênico, faltou uma série de coisas no mundo. Vou abrir até um parênteses. Tem uma coisa engraçada. Toda pandemia na história, uma das primeiras coisas que acabam é papel higiênico. Eu não sei exatamente porquê, mas as pessoas vão e compram o pão, depois estabilizam. Só que isso foi batendo muito forte na área de logística. E surgiu um paradoxo aí. As cadeias de suprimentos globais que estavam operando em níveis mais ineficientes foram as que se deram melhor. Por quê? Todo mundo opera just in time. Meus níveis de estoque próximos de zero. E quando eu interrompo o fornecimento? Eu não tenho estoque e eu paro. Aí as cadeias que estavam operando com níveis de estoque maiores conseguiram uma sobrevida. E eu falo mais uma coisa para vocês. Só não foi maior ainda esse problema porque nós estávamos na entrada do ano novo chinês. E na China, você fica uma semana parada totalmente as atividades para comemorar o ano chinês. Então, o que essas empresas vinham fazendo? Elas vinham antecipando produção e aumentando os níveis de estoque, se preparando para a entrada da passagem de ano. E aí deu essa paralisação. Isso em termos de logística e supply chain. Agora, vamos falar um pouquinho de cidade, de logístico urbano. E a minha tia de 92 anos perguntando como é que ia comprar pelo computador a comida da verdureira porque ela não podia mais sair de casa. e todo mundo tendo que aprender. E eu vou usar internet e o supermercado se reestruturando. As entregas foi uma coisa, num primeiro momento, muito desestruturada e desorganizada. E digo, o Brasil saiu na frente. O Brasil tem muita criatividade nessas coisas. Nós tivemos uma explosão de soluções muito boas nesses momentos de pressão. Então, por exemplo, teve cadeias de supermercado que pegaram um funcionário da RAP e colocaram dentro do supermercado para coletar produtos. Tinha empresas que começaram... A área de frutas e verduras e legumes contratar senhoras para fazer seleção dos produtos e entregar. Só que estava mal resolvido isso. Eu me lembro a quantidade de caixa de papelão que no início começou a sobrar em casa. E aí começou a faltar papelão porque todo mundo colocava as coisas dentro das caixas. E aí vinha a caixa vazia, amassava. Estava todo mundo reaprendendo a logística. Tanto que outro dia, um grande amigo, que eu compartilho muitas ideias, estávamos conversando e ele falou Orlando, nós fazemos parte da Old School da logística, que era a logística antes da pandemia. E agora tem a New School. E a gente não sabe mais nada de New School. E é verdade, João. Eu, nos últimos dois meses, eu tenho assistido muita aula, estudado bastante, porque eu estou tendo que reaprender. Eu tinha muitos preconceitos e nessa nova reestruturação, muita coisa mudou. Mas eu não vou me alongar muito e eu vou agora passar a palavra para o meu querido Fábio Bellucci. Pessoa que eu tenho a maior estima, já foi um ótimo aluno nos idos. Eu não vou comentar idades e tal, não sei se o Fábio tem esse tipo de problema, mas ele faz parte da origem do laute. Ele participava no comecinho ainda. Aí ele começou a fazer um estágio, acho que era numa área de combustíveis. Aí aparecia lá, professor, tal, pá, pá, pá. E desde lá eu acompanho a trajetória e ele foi para essa área. Então é um grande prazer ter você aqui, Fábio. E vou retornar aí para a Luana dar os encaminhamentos e depois eu volto a conversar mais. Bom, obrigada, Orlando. Acho que foi uma introdução muito interessante aqui. Até eu mesma já estou com algumas perguntas. Então quem quiser, colocando as perguntas aí no chat só com essa introdução. É muito bacana que você comentou do Fábio, né? Que ele se formou na nossa unidade. E aqui no chat eu estou vendo alguns alunos, inclusive alunos meus agora desse semestre. Então fica aí, né? Acho que é uma inspiração para os alunos. Então eu vou passar a palavra para o Fábio para que ele possa se apresentar. E aí comentar também sobre essa questão do que você trabalha. Você trabalha com a parte de logística em indústria farmacêutica, né? Então passo a palavra para você. Muito obrigada, Ana, que você ajudou o pessoal aqui no chat. Quem não estiver ouvindo, comente aqui. Passo a palavra para você, Fábio. Muito obrigada. Obrigado você, Luana. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana. Obrigado, professor Orlando. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado à presença de todos. Espero que a gente possa bater um papo aqui hoje e contribuir de alguma forma para o próprio conhecimento e para a troca de experiências também. Eu só não gostei quando o professor começa falando de old school. Eu me sinto parte da old school também, né? Então, quando o professor menciona de quando a gente começou a trabalhar juntos, contar um pouquinho. Eu sou engenheiro civil, formado na Unicamp. Me formei... Comecei um estágio com o professor em 97, ainda antes do Laute, né? Mas já com a cara que o professor deu ao Laute, na época eu lembro que a gente estava indo para São Paulo juntos e ele comentou que eu vou montar um laboratório aqui de logística dentro da Unicamp. E fico muito feliz que o Laute tenha se desenvolvido e chegado e se tornado o que se tornou hoje. Então, a minha escola realmente é lá de trás. Eu acho que o professor acabou plantando uma sementinha lá atrás. Me lembro de ter ido visitar. A gente fez uma visita técnica na transportadora americana, aí no Balão de Campinas. E acho que isso me motivou a seguir por esse caminho. Depois que eu me formei, eu fui... Eu participei do programa de treinis da Editora Abril, né? Para os mais jovens aí, era a grande editora do Brasil. Fazia as entregas de vejo na época que só tinha a mídia impressa. Então, eram mais de um milhão de unidades entregues em todas as residências, nas residências do país em um dia e meio, mais ou menos. E aí, de lá, eu segui minha carreira pela... Fui para Roche Farmacêutica, no Rio de Janeiro, onde eu assumi a logística da Roche lá. Ainda durante a Roche, montamos um centro de importação e distribuição em Goiás, em função de benefícios fiscais. Eu costumo dizer que logística não pode andar sem a parte de techs juntos. Depois, saí, fui para Johnson & Johnson, cuidar de projetos de supply chain para a América Latina. E, por fim, em 2012, tomei minha decisão de sair e montar a Deploy. A Deploy é uma consultoria. A gente atua focado na indústria de healthcare, a indústria farmacêutica, medical devices e por aí vai. A gente desenvolve projetos de techs logísticos, como eu comentei, projetos de redução de custo, BIDs, de armazenagem, seleção de operadores logísticos, de transportadoras e, principalmente, gerenciamento de projetos de transição logística. Desde o começo da transição até passando por, desde a alteração de contrato social, parte fiscal, parte regulatória, transição da operação, integração de sistemas, tudo que precisa ser feito para a operação rodar. Então, essa é um pouquinho da minha história. A gente trabalha bem focado na indústria de saúde, mas a gente acaba observando não só a indústria de saúde, como o professor comentou sobre os impactos que a gente teve com essa pandemia. Eu acho que todo mundo acabou dando um valor maior à logística depois do início da pandemia. E, como o professor colocou bem, no início da pandemia a gente tinha uma estrutura... Ninguém estava preparado para isso, a verdade é essa. Alguns estavam um pouco mais distantes, outros um pouco mais próximos, mas ninguém estava preparado para viver o que a gente está vivendo hoje. E hoje, todo mundo, sem exceção, pais, mães, avós, a tia de 92 anos, precisa aprender a comprar pela internet, dar valor ao entregador que está chegando em casa, se colocando em risco durante as entregas, aprendeu a fazer as compras, aprendeu a receber no WhatsApp ou por e-mail o passo a passo da entrega, seu produto já saiu, seu produto está sendo embalado, e eu acho que no fim do dia começa a existir uma valorização ainda maior da logística de uma maneira geral. aí eu fico à disposição, professores, para conduzir a conversa da forma que vocês acharem melhor. Na verdade, eu tenho uma pergunta que o Orlando comentou, e você também comentou agora, em relação ao preparo, então, vocês falam que pega todo mundo de calça curta, enfim, vocês acham que tinha alguma maneira da gente conseguir se preparar e prever como que seria essa transição nessa pandemia, ou não? Realmente, teria que fazer isso do jeito que foi conduzido mesmo? Primeiro eu já vou falando para todo mundo aí que eu fiquei muito preocupado porque eu meio não tenho muitas papas na língua e depois eu posso arranjar dor de cabeça por causa disso. Mas o pessoal de supply chain ele já convive com esse tipo de problema? Bom, quanto à pandemia, eu não vou nem comentar porque não é a minha área, mas eu vou comentar um aspecto que foi um dos aspectos mais importantes da pandemia, que é a interrupção da cadeia de suprimentos. É a disrupção das cadeias. Mas isso, o pessoal do supply chain já convive há muito tempo. Vocês lembram do tsunami? Teve um tsunami na Ásia? O tsunami tem sempre na Ásia, mas teve um que acabou com as principais fornecedoras da indústria de telecomunicações. Naquele momento, a Nokia saiu do jogo. Por quê? Porque ela não conseguiu se recuperar rapidamente. Agora, um pouco mais recentemente, teve um navio que encalhou ali no estreito e parou com uma fila enorme de suprimentos. Então, esse problema é um problema recorrente na logística. só que como demorou bastante tempo para ter novas interrupções, esse olhar de just-in-time vai prevalecendo sobre uma nova área que faz parte da New School, que é a gestão de risco. porque na gestão de risco você tem que considerar a probabilidade de um risco e o grau de impacto que ele pode ter. E a pandemia é uma coisa de baixíssima probabilidade, mas de altíssimo impacto. Então, poucas pessoas se mobilizam para isso. E aí, não é Covid, viu? Eu me afoguei com a castanha que minha filha trouxe. e aí surge o chamado da resiliência na cadeia de suprimentos, que é uma coisa que vale para recursos humanos também. Mas eu falo daqui a pouco, vou passar para lá, por favor. Toma uma água aí, professor, se recupere. Eu acho que se alguém disser que estava preparado, Luana, respondendo a tua pergunta, é mentira. Eu acho que como disse o professor, existiam algumas cadeias e algumas empresas um pouco mais estruturadas, outras um pouco menos. Mas no momento zero, no fatídico dia 17 de março, que é a data que todo mundo se recolheu do ano passado, as empresas, comércio, fábricas, etc., tiveram que se reinventar. Então, acho que não teve, existiam algumas empresas, alguns comércios mais próximos, mas ninguém preparado para suprir tudo isso que aconteceu. E aí, o resultado disso é que todo mundo sai correndo para, na medida do possível, se preparar. Aqueles que contavam com uma tecnologia melhor tiveram mais sucesso. Aqueles que estavam mais bem preparados, e aí a gente pode citar alguns nomes que garanto que boa parte da audiência que já fez compras aqui durante a pandemia com eles, mas Mercado Livre, Magalu, são dois exemplos de logística que tem que tem uma acuracidade na entrega, uma velocidade de entrega muito grande, americanas, e não só, eu costumo dizer que logística não é só tirar produto de um lugar e levar para outro. Tem uma outra parte dentro da logística que é tão importante quanto que é a comunicação. Então, hoje em dia, se a gente for pensar cada um de nós, nossos pais, nossos filhos, antes do dia 17 de março, tinham um nível de exigência com relação à qualidade de informação e à velocidade logística. Do dia 17 em diante, isso passa a mudar. Então, hoje, todo mundo recebe aquele WhatsApp das lojas americanas, da Magalu, super simpático, dizendo, olha, seu produto já chegou, nem deu tempo de eu te avisar, mas o produto já está aí na tua porta. Então, isso tudo faz muita diferença. Eu acho que um primeiro ponto é prometer aquilo que você consegue fazer, porque muitas vezes dentro da logística um grande erro é se eu consigo entregar em três dias, eu prometo que eu vou entregar em dois, ou prometo que eu vou entregar em três e não conto com os imprevistos. E hoje, o que a gente percebe para essas marcas que são mais reconhecidas, para esses canais que são mais reconhecidos, eles prometem menos e entregam e fazem mais. Então, não raro você tem a data de entrega lá dia 10 e dia 9 que o produto já está na tua portaria te esperando. Então, eu acho que essa foi uma grande mudança. Algumas empresas agiram rapidamente para elevar o nível de serviço durante esse período e eu acho que uma outra grande transformação que eu acho que é legal comentar é que dentro de casa todo mundo começou a prestar atenção no logístico. Então, eu converso com a minha esposa, ela tem a opinião dela bem informada sobre esses canais que eu comentei, essas empresas que eu comentei e sobre outras também. Então, e não só isso, acho que existe uma outra mudança comportamental acontecendo depois dessa pandemia. Eu, como odeio fazer compras, eu já estava migrando um pouco das minhas compras, aquelas coisas mais básicas, camiseta branca, meia preta, etc., já estava fazendo essas compras pela internet porque eu não quero ir na loja. Mas eu acho que uma grande mudança, aqui dentro de casa, para dar como exemplo, minha esposa falou assim, eu não sei por que eu ia no supermercado antes. Então, hoje em dia, aqui em casa, em função da pandemia, a gente só faz as compras pela internet, a gente compara os níveis de serviço dos mercados aqui, mas todo mundo começou a perceber que é muito mais cômodo fazer algumas compras pela internet. É óbvio, ir no mercado tem o seu prazer, cada um encara isso de uma forma diferente. Para mim, fazer compra não tem prazer. Então, o que eu puder fazer pela internet, vou fazer e a gente começa a mudar o nível de exigência como consumidor. Acho que, como eu comentei lá atrás, ninguém estava preparado, mas ao longo desses 13 meses, muita gente se adaptou rapidamente, incrementou o nível de serviço, incrementou a tecnologia e um outro ponto que acho que é válido, bem válido comentar, aumentou muito a relevância de quem está na cadeia logística. Então, eu acho que semana passada a gente viu greve dos entregadores acontecendo, eu acho que eles perceberam a importância que eles têm nessa cadeia e em função disso estão reivindicando melhores condições, mas de uma maneira geral, toda a cadeia logística eu acredito que tenha se valorizado durante a pandemia, todo mundo percebeu que logística é imprescindível para a coisa acontecer. Então, eu acho que o professor pode falar até melhor do que eu, no passado logística era uma área dentro das empresas que a gente era enxergada de uma forma deixa a logística para lá, o almoxarifado, e quando eu comecei minha carreira eu acho que não era muito era impensável falar que você ia montar uma consultoria de logística para atender as indústrias e hoje tem várias e várias consultorias atendendo a indústria, as indústrias em geral, o que demonstra a importância do crescimento da logística dentro das empresas? Bom, como o Fábio falou, é velhinho, fala do passado lá e tal, mas eu acho que é por aí mesmo. A logística teve dois ciclos e agora, na minha opinião, nós estamos entrando no terceiro. Ela teve um ciclo que era a época dos anos 60. Foi quando começou essas coisas. não existia o termo, como o Fábio falou, uma consultoria em logística nem pensar. Era uma coisa muito inicial ainda e veio lá do armazém, aí juntou com o transporte e aí começou a se perceber que para ter resultado tinha que estar integrado a logística, a área de armazenagem com a de transportes, aí veio o termo logística integrada, aí mais para frente começou a se perceber que não adiantava resolver o problema só dentro da empresa, precisava incorporar o cliente, o fornecedor, e aí foi caminhando para o termo de cadeia de soprimentos. A maior parte dos conceitos de logística que a gente usa são da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Boa parte do que a gente usa até hoje é dessa área. Depois, quando chegou nos anos 90, nós tivemos uma mudança muito motivada por uma pessoa que trabalhava muito com a indústria automobilística, que é o Peter Drucker, que trouxe o conceito de cadeias de suprimentos. E nós estamos naquele momento de globalização. Então, cadeias de suprimentos globais, produz a peça na Ásia, traz para um país e vamos circulando e tal, e chegou nos anos 90, foi uma mudança de paradigma. nós saímos da logística e fomos para a cadeia de suprimentos. Só que, com o passar do tempo, eu acompanhei dois movimentos. Aí eu sou meio velhinho mesmo, porque eu acompanhei meus alunos subindo de posição, porque a logística foi saindo do chão do armazém e foi chegando lá na vice-presidência da empresa e eu acompanhei essa evolução que reflete o grau de importância, mas acompanhei também o outro lado da terceirização dos serviços. Por quê? Porque o auge do supply chain foi quando ele foi diferencial competitivo para uma empresa. Quer dizer, eu ganho mercado porque eu tenho um supply chain melhor do que o meu concorrente. Só que, num segundo momento, com a chegada dos operadores logísticos, o meu concorrente pode ter um supply chain igualzinho o meu. Eu posso ter o mesmo nível de serviço e padrão de entrega. Então, o que acaba acontecendo? Cai o grau da importância. E nós estamos vivendo esse momento. Antes da pandemia, o momento da logística e do supply chain era um momento de estabilização. Ele não era mais um grande diferencial competitivo e era uma coisa consolidada. Quando veio a pandemia, por isso essa explosão e surge a New School. Por quê? Tudo que era antes não vale muito mais para frente. E quem teve agilidade para se reestruturar externamente, para botar suas cadeias de suprimentos globais, voltar logo na operação, esse conceito se chama resiliência. É a mesma resiliência que as pessoas querem que os funcionários têm. Com uma pancada, e rapidamente tem que voltar e voltar melhor do que estava antes. Isso é a ideia de resiliência. É aguentar o tranco e retardar. Você teve uma interrupção na cadeia, você rapidamente tem que restabelecer e de preferência em níveis iguais ao que você estava antes. E foram o que as empresas fizeram. E, mais localmente, essa desestruturação que nós estamos fazendo se reorganizaram e fizeram uma quebra de paradigma. A Old School não conseguia imaginar fazer entrega D mais 4, D mais 5. O padrão era uma semana de entrega. Hoje, pela manhã, o Emanuel, parece que ele está, inclusive, aí, estava falando que ele faz D mais 0 na Black Friday para ressuprir B2B em shopping center. Eu também tomei um susto. Eu pedi a comida do cachorro de manhã, três horas depois chegou lá o saco na minha casa. E eu não paguei mais por isso. Dei até de graça o FED. Então, esse momento é o momento de um novo paradigma. Então, se nos anos 60 a gente teve o momento da logística e nos anos 90 a gente teve o momento do supply chain, agora nós temos um novo momento que eu não sei como é que vai se chamar, provavelmente o momento do e-commerce, talvez, mas é que é uma quebra de preconceitos que estão levando a pensar diferentes. Eu acho que impacta a gente. E foi fechando, Luana. Dava para se preparar? Tem um monte de coisa que até daria para se preparar. Dá para sair de guarda-chuva de casa, mas será que só tem uma relação de custo e benefício que você faz? Sim. Eu acho que tudo isso que vocês comentaram, a professora Ana Cooper colocou aqui, foi uma exigência do consumidor em relação à logística, foi um determinante para esse setor e eu acho que o consumidor ali deu uma pressionada para que tudo isso pudesse ocorrer. E até o Fábio comentou da compra, realmente, hoje eu fico pensando por que eu ia em tal lugar fazer isso, né? Então, às vezes eu também comprei uma coisa de manhã, chegou a tarde, super rápido, né? A gente antes demorava uma semana, né? Enfim. Então, isso é bem interessante e até eu acho que pequenos, né? Pessoas, assim, não é nem a questão de ser tão grande, os vendedores, até os pequenos eles acabaram se reinventando, né? no processo de venda deles e tudo mais. Isso que você colocou é importantíssimo, Luana, porque nós temos um novo jogo. Quando eu falo da New School, a New School não olha tanto para o supply chain, ela olha para demand chain, porque, na verdade, e aí a professora Eliana Sena, que não me deixe falar errado, quando eu fiz meu pós-doutorado. Daqui a pouco ela vai falar que ela está com a mãozinha levantada. Quando eu fiz meu pós-doutorado lá com ela e lá em Burma, o que interessa é a cadeia de valor, é a value chain. E a value chain é composta pela demand chain e pelo supply chain. Nós ficamos muito em cima do supply chain. Por quê? Porque tinha que produzir e chegar ao produto. Agora não. Você vai numa Alibaba no exterior ou vai numa Magalu aqui no Brasil, a quantidade de fornecedores oferecendo o mesmo produto, antes de ontem mesmo eu estava comprando um rolo de macarrão, sabe? A minha esposa pediu, eu resolvi comprar aqueles de borracha para fazer preventivamente porque de madeira pode ser meio dolorido. Aí eu estava lá comprando. Tem uns 30 fornecedores de rolo de macarrão na Magalu e é tudo que você falou, um monte de pequenininho. Então o problema do supply chain não está existindo tanto, ele não é tão forte. O problema agora é como é que eu crio um marketplace que eu atraio as pessoas, as pessoas entram lá e compram de um monte de fornecedores. Então é o crescimento da demand chain. Esse conceito é super importante. Acho que é muito interessante. A Ana quer ler alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, a Ana, a gente já passa a palavra para você que levantou a mão, tá bom? Eu estou seguindo aqui, vocês colocaram algumas coisas, né? Sim, o Federico pergunta quais os impactos no perfil do executivo de supply chain e em seu mindset para atender essas novas demandas? Tá. Eu posso começar, Fábio? Eu passo para você. Por favor. Eu vou falar de uma angústia, estou morrendo de medo, morrendo de medo. E já faço o merchandising. Em setembro, tradicionalmente, tem um grande evento do IMAN e que eles trabalham, discutem N coisas e tal, e muito nesse recorte de tecnologia e logística. Meu querido amigo, o Eduardo Banzá, me convidou para dar uma palestra. E aí, eu ontem estava super criativo e o nome da palestra que eu dei é O Mochileiro da Logística. Eu não sei se vocês já leram o livro Mochileiro das Galáxias. Se não leram, eu sugiro que leiam. Ele é super divertido. E ele tem um android, eu esqueci o nome dele, que, no final, é desligado. Ele era tão inteligente, tão inteligente, que as pessoas não aguentam convívio com ele e desligam. Mas não é isso que vai acontecer. E aí, respondendo para o Fred, é o seguinte, você pega e faz uma lista. Tudo que você, na sua atividade de rotina, conseguir transformar em um checklist, em breve, um robô vai assumir de você. Por quê? Porque a parte de aprendizagem de máquina, machine learning, ela vem crescendo brutalmente também em âmbito de escritório. Então, o que sobra para o executivo? Ter conhecimento, que ano foi descoberto no Brasil, a gente já sabe que o doutor Google responde em segundos. Então, deter conhecimento já foi embora, não pertence mais ao humano. Agora, atividades rotineiras previsíveis já está saindo da mão. Tem os bots, os chatbots, de coisas. E o que sobra para a gente? Minha opinião. Vai sobrar três coisas para o executivo, e não é só o da logística. Eu vou fazer uma diferença entre compaixão e empatia, porque hoje você já tem robôs empáticos. Existe um robô chamado Sofia, que tem rosto de mulher, que sorri quando você está alegre, chora quando você está chorando. A gente tem uma parceria numa universidade alemã, e eles têm um living lab, que é um apartamento para pessoas com restrições, e tem um espelho que você, de manhã, olha lá e ele dá o grau de felicidade que você está. E eu fiquei super triste, porque nós estávamos visitando umas seis pessoas e todo mundo deu lá em cima, e o meu deu lá embaixo. Mas talvez porque isso é empatia. Agora, compaixão é uma coisinha a mais. Compaixão é você sentir o outro. Não é só reconhecer o outro. Compaixão é uma coisa que nas empresas não está muito fácil de trabalhar, que é o diretor da empresa que está mandando embora o funcionário e ele pode ter até empatia, que ele entende, mas ter a compaixão do que vai acontecer de gestão. Mas isso o robô vai demorar bastante tempo. Ele vai ter empatia, mas não vai ter essa dimensão de compaixão. Isso vai ser humano. A outra coisa é criatividade. Criatividade que não é combinatividade. hoje você já tem robôs que você especifica um momento histórico, um tipo de escola de música e ele faz uma camerata, uma coisa assim, perfeita nos padrões daquela época. Mas isso é combinatório. Ele pega as diversas possibilidades, vê o que agrada mais ao ouvido humano e produz. Eu estou falando de criatividade da sacada mesmo, daquela coisa que é meio humana, que precisa do travesseiro, volta e sai não sei de onde. a Ana que navega na parte de arquitetura e tal, é muito esse lado. E a terceira coisa que é dar direito à dúvida, dar direito a erro, que na gestão é colocado um nome bonitinho lá, que se chama tomada de decisão. Existe um computador da IBM que é o amigo do Sherlock Holmes, como é o nome dele? Esqueci agora. Watson. Watson. Watson da IBM. Dizem que não é por causa do amigo Sherlock Holmes, porque é homenagem ou seja um presidente da IBM. Mas tudo bem, o Watson é um uma capacidade de aprendizagem e ele faz coisas assim absurdas. Para vocês terem uma ideia, redação de jurisprudência, um bom advogado consegue ler 30 jurisprudências e redigir uma em algo em torno de duas horas. Ele processa mais de mil jurisprudências e redige a solução em um ou dois minutos. Outro dia eu falei isso numa palestra e um rapaz levantou e falou assim, professor, eu estou estudando advocacia, o senhor acha que eu devo desistir do curso? mas aí o que eu falei, e o júri? O júri é compaixão, o júri é o direito à dúvida, o advogado conversando no júri não é uma coisa de robô, então tem essa dimensão. Mas voltando, aí o Watson ele acerta 99,9% dos diagnósticos médicos que ele faz, porque ele procura na internet, ele trabalha e tal, só que o 0,1% que ele erra são erros óbvios, são erros que um aluno de medicina não erraria. Por quê? Porque a aprendizagem de máquina ela trabalha com histórico, por isso o Big Data. Então, ele não consegue ter dúvida ele pode ter probabilidades de acertos, mas uma coisa que é meio não registrada anteriormente, mas que pode se organizar de outra forma, ele não consegue perceber. Então, a terceira variável que tem aí respondendo para o Freire é a questão de tomada de decisão, daquela verdadeira tomada de decisão reflexiva com dúvida no processo. Para mim, vai sobrar para o Executivo essas três coisas. E, é óbvio, no Executivo de Logística, o que eu chamo de push. Tem que bater forte e e aí o que eu chamo de Eu vou exemplificar com duas situações que a gente tem dentro da nossa consultoria. A gente tem dentro da nossa consultoria dois tipos de projetos. A gente tem alguns projetos, um monte de simulação para definir qual é a melhor transportadora, qual é a melhor composição de transportes, qual é o melhor local para colocar um armazém para fazer a distribuição a partir de lá. Tem uma complexidade de dados muito grande, que aí acho que entra na linha do que o professor comentou sobre essa parte a máquina vai fazer. Eu concordo, só que a máquina vai fazer a partir do momento que você definiu quais são os dados que você precisa colocar dentro da máquina e depois você precisa saber analisar o que está saindo da máquina para ver se faz sentido o que está saindo. Então, tem uma capacidade analítica aí muito importante, porque na medida que você cresce na sua carreira, você vai fazer menos cálculos, vai fazer menos simulações, mas você vai precisar fazer mais perguntas. E as perguntas precisam ser as perguntas certas para conduzir a discussão para o caminho correto. Então, essa é uma outra... Perguntas, bater o olho e saber discernir entre o que está aparentemente correto, o que está estranho, para que você consiga seguir por um bom caminho. E, por fim, tem uma outra questão que acho que está bastante alinhada com o que o professor comentou sobre a compaixão, e aí eu vou exemplificar com outro tipo de projeto que a gente faz. Como eu comentei, a gente faz gerenciamento de projetos para implementar novas operações logísticas. E aí, dentro do gerenciamento de projetos, a gente envolve muitas áreas dentro da organização. Então, a gente vai trabalhar com a área fiscal, com a área regulatória, com a área de qualidade, com a área de TI, com a área de logística, com uma série de áreas dentro da empresa. E são projetos onde a gente faz reuniões com 15, 20 pessoas às vezes. A gente fez uma reunião inicial de projetos esses dias com 42 pessoas. E, para você conseguir coordenar tudo isso, você precisa ter muita habilidade. Então, aí entra todo um lado comportamental que você precisa desenvolver, seja para conseguir liderar um projeto como esse, seja para você conseguir coordenar as divergências, porque dentro de um projeto como esse, você tem gente querendo seguir para o norte, gente querendo seguir para o sul, e você precisa que o projeto vá para um único local. Gente, vou pedir licença. Um minutinho aqui. Tranquilo, todo mundo de home office. É assim mesmo. Desculpa, gente. Imagina. Então, dentro de projetos dessa natureza, você precisa saber conciliar, você precisa saber qual é o momento de puxar, qual é o momento de dar dois passos atrás. Num projeto como esse, esses projetos duram um ano, às vezes um ano e meio, dois anos, e eu brinco que é um casamento. E você precisa estar bem nesse casamento do início ao fim. Então, você precisa saber quem aperta, quem solta, e tudo isso acho que são habilidades muito importantes para o executivo de logística e supply chain, respondendo a pergunta do colega. Então, eu acho que tem toda a base, tem toda a parte analítica, mas tem toda uma parte comportamental que sem ela você não consegue ascender na sua carreira. Eu acho que essa parte que o Orlon falou, e o Fábio, lidar com as pessoas também, que acho que é um pouco isso que você está comentando, esse projeto com 40... O robô acabou... ...